Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como todos sabem, é uma grande alegria de terças e sextas-feiras, porque nós recebemos aqui muito carinhosamente irmãos queridos que vêm contribuir com os seus ensinamentos, com aquilo que eles estudam profundamente, para nos auxiliar nesse caminho que tanto necessitamos. Como todos sabem, né, nós temos uma extensa programação na internet, de segunda a sábado, às oito horas da noite. Na segunda-feira nós temos o estudo do livro dos médiuns, na terça-feira palestras, na quarta o estudo do evangelho segundo o espiritismo e o livro dos espíritos, na quinta repetimos o estudo do evangelho e o livro o céu e o inferno. Na sexta-feira nós temos novamente as palestras e no sábado nós temos o fonte cristalina, além de terça-feira às dezessete horas nós temos também o programa o evangelho no ar. Então contamos sempre com o apoio e o amparo dos nossos irmãos. Boa noite aí para Rosa, para Marina Cardoso, para Elaine, para Nair, para Ione, para Mar e para todos que estão assistindo conosco. Então antes de iniciarmos aí a nossa palestra, nós vamos ler rapidamente uma pequena mensagem do plano espiritual que chama-se questão de sintonia. O dia mal começa e somos chamados a testemunhar momentos de angústia e aflições. Somos atingidos quase sempre onde nossa fragilidade se faz mais franca. No trato com a parentela difícil, na condição contumaz da debilidade orgânica, no convívio em desalinho com aqueles que convivemos profissionalmente ou na sensibilidade exacerbada que carreamos em questões emocionais particulares que nos exornam o caráter moral muitas vezes vacilante. Nestes momentos geralmente reagimos mal, ocasionando por vezes situações de desentendimento e procelas no constrangimento ainda mais do coração opresso. Partindo dessa premissa, o aprendiz do evangelho, incipiente ainda da moral santificada, esforçar-se-á em manter a calma e buscar na prece fervorosa o sustentáculo necessário a fim de munir-se de forças suficientes capazes de debelar toda a reação antagônica que tais ocasiões podem gerar. Desta forma estabelece naquele momento barreiras sutis que inibem a priori ataques por parte daqueles que ainda jazem na escuridão, imunizando-se de forças deletérias destruidoras da paz comum, atraindo ainda para si irmãos de luz que obviamente lhes alciarão na recuperação do estado emocional estável e equilibrado. O trabalhador de Jesus jamais estará desamparado quando imbuído de sentimentos e renovação de paz. Tudo é uma questão de sintonia. Bom, queridos irmãos, então nós vamos iniciando esse momento, né? Rogando a Jesus, nosso mestre querido, que nos abençoe e nos ilumine, envolva os nossos corações de forma que possamos estar sintonizados na luz do Cristo, para podermos absorver os ensinamentos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Ampara, mestre Jesus, a todos aqueles que nesse momento ainda não compreendem a tua luz. Colocai também no coração de cada um a necessidade do aprendizado, a necessidade de sentir que é preciso renovar-se. Envolva também, mestre Jesus, o nosso palestrante, o intuindo para que as suas palavras penetrem profundamente em nossos corações e que possamos estar conectados com a luz agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós temos aqui a grata presença do nosso irmão Davi Ascenso, lá de Pindamonhangaba. Boa noite, Davi, que Jesus te abençoe e te ilumine e agora a palavra é toda sua, meu irmão. Prezados, prezados companheiros, muito boa noite, que o mestre Jesus nos abençoe. É uma grande alegria e uma grande satisfação poder participar deste encontro e antes de darmos início à nossa exposição, gostaria de agradecer a Associação Espírita Sementes da Boa Nova, ao Centro Espírita Joana de Ângeles, a todos os seus diretores, trabalhadores, frequentadores, voluntários, colaboradores, a rádio web, enfim, a todos aqueles que estão neste instante sintonizados conosco e agradecer em especial ao nosso querido amigo e irmão de coração, Mário Mazzei, que nos concede a oportunidade de trazermos aqui uma mensagem muito simples, muito objetiva acima de tudo, mediante estes momentos da qual todos nós, em toda a parte do planeta, estamos passando. Escolhemos como tema para a noite de hoje, frequência vibracional, e nós separamos em duas partes essa apresentação, uma que eu chamaria de uma parte mais técnica, para que nós possamos entender essa questão da frequência vibracional, e a segunda parte, aquela parte mais do evangelho, dos ensinamentos de Jesus, dentro do contexto desta parte técnica da exposição. É importante que nós entendamos o que significa frequência vibracional. Então, nós fomos lá procurar os ensinamentos que os livros nos proporcionam através dos benfeitores amigos, e encontramos que a palavra frequência, ela tem dois significados muito importantes. O primeiro é que frequência é o caráter daquilo que acontece muitas vezes, caráter daquilo que acontece muitas vezes. Então, isso nós chamamos de frequência, e frequência também é o número de vibrações por unidade de tempo em um fenômeno periódico. Frequência é o número de vibrações por unidade de tempo em um fenômeno periódico. Então, isso seriam as duas traduções mais significativas, mais importantes para nós no estudo desta noite, com relação à palavra frequência, caráter daquilo que acontece muitas vezes, ou número de vibrações por unidade de tempo em um fenômeno periódico. A palavra vibracional. Nós encontramos também uma única orientação dos benfeitores espirituais com relação a essa palavra. Aquilo que tem a característica de vibração, ou seja, energia. Então, tudo aquilo que vibra é a energia que está ali contida. Então, vibracional é aquilo que tem como característica a vibração, ou seja, a energia. Então, se nós pegarmos a palavra frequência vibracional, nós vamos entender o quê? Que é tudo aquilo que acontece muitas vezes, de uma maneira vibracional, ou seja, de uma maneira de vibrações, durante um período de tempo, dentro de um fenômeno que se repete periodicamente. Isso traz para nós o conhecimento da energia, ou seja, da vibração. Hoje, nos dias atuais, nós conhecemos a medicina vibracional, que ela se antepõe à medicina alopática por tratar dos níveis energéticos dos corpos sutis. Então, é muito comum nós observarmos hoje, entre psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, terapeutas, eles trabalharem com a medicina vibracional, onde eles estão tratando a parte energética fora do nosso corpo denso, do nosso corpo físico. Porque muitas vezes, e nós sabemos perfeitamente disso, através dos estudos, e principalmente através das obras de André Luiz, que toda doença, toda dor, todo desequilíbrio que atinge o corpo, ele vem, em primeiro lugar, do espírito. Ou seja, nas camadas sutis, nas camadas de energia mais finas, começam os problemas, começam os desequilíbrios, começam as dificuldades, e vão se sobrepondo camada a camada até atingirem o corpo físico. Através de uma dor, através de uma indisposição, e culminando, muitas vezes, no início de uma doença, que pode atingir a sua gravidade, se nós não cuidarmos, se nós não dermos a ela a devida atenção. Fomos procurar também, através dos benfeitores espirituais, quais seriam os fatores que interferem de forma positiva e negativa nas frequências vibracionais que cercam a nossa vida. primeiro que os espíritos falam, os nossos pensamentos. Muitas vezes nós não falamos, mas pensamos, e os pensamentos, se forem positivos ou negativos, eles podem interferir de forma direta nessas camadas mais sutis, mais energéticas, e que transformam toda a vibração do nosso corpo, de uma maneira para o bem, ou de uma maneira para o mal. Outra coisa que os espíritos nos falam também, são as nossas companhias. Quais são as pessoas que nos rodeiam? Quem são as pessoas que convivem conosco? Quem são as pessoas da qual nós escolhemos, como aquelas que vão caminhar conosco ao longo do dia, da semana, do mês, do ano, da vida de um modo geral. Então, em primeiro lugar, os nossos pensamentos. Segundo, as nossas companhias. Em terceiro, as músicas que nós ouvimos. Olha que interessante que os espíritos colocam para nós. Poderiam falar de tantas outras coisas, talvez mais importantes, na nossa maneira tão singela e tão materialista de ver a vida, mas eles colocam as músicas. Como é que nós estamos trabalhando o nosso dom de ouvir, a nossa audição? Qual o tipo de informação, por exemplo, musical, que nós estamos levando para dentro de nós? A música, muito bem tocada, muito bem trabalhada pelos instrumentos, por aqueles que trabalham com os próprios instrumentos, fazendo gerar a música que chega até os nossos ouvidos, ela pode nos trazer inúmeros benefícios. Porque essa energia vibracional sendo tocada, ela vem de encontro com as nossas energias mais sutis, reequilibrando os pontos em desequilíbrio. Então, como é importante muitas vezes nós, quando estamos naquele instante de nervosismo, de preocupação, de tristeza, de mágoa, de medo, de raiva, de ódio, como é importante nós ouvirmos uma boa música para que possamos reequilibrar os nossos pontos de energia. Em quarto, os espíritos falam que o que pode interferir positivo ou negativamente na frequência vibracional são as coisas que nós assistimos na televisão. As coisas que nós assistimos na televisão, que ficam gravadas no nosso subconsciente e que muitas vezes elas se sobrepõem durante o sono, causando em nós uma noite mal dormida, um pesadelo, um sonho mais sobrecarregado, aqueles que nós muitas vezes não compreendemos e não entendemos. Principalmente aquelas coisas que nós assistimos que nos trazem o negativismo, que nos trazem a desesperança, o medo, a insatisfação, a tristeza, a mágoa. Os espíritos nos orientam que devemos sempre, ao nos sentarmos à frente da TV, buscarmos aquilo que nos faz elevar-se perante o instante em que nós estamos vivendo. Boas imagens, bons lugares, um bom documentário, aquele filme que nos ensina coisas muito significativas e muito profundas para o dia a dia da vida. Então, as coisas que nós assistimos, elas com certeza influenciam direta ou indiretamente nesta questão da frequência vibracional. Em quinto, o ambiente. Olha que interessante, o ambiente. Como é que está o ambiente, por exemplo, da nossa casa, o ambiente do nosso trabalho. Lembrando que nós é que fazemos o nosso ambiente. A nossa postura perante o local em que nós estamos é que faz com que nós transformemos aquele ambiente. Nós, por misericórdia de Deus, tivemos a oportunidade de trabalhar com o nosso querido Chico Xavier durante oito anos, quando ainda morávamos em São Paulo, antes de mudarmos aqui para o Vale do Paraíba. E o Chico tinha muitas histórias, muitas, todas elas hoje, na sua grande maioria, transcritas para vários livros que falam sobre a sua vida. E uma historinha que eu me lembro muito significativa, muito antiga, mas muito conhecida, é que quando Chico se mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba, a procura por ele era muito grande e o Chico não tinha total liberdade de transitar pela rua, de parar para conversar com as pessoas. E numa dessas caminhadas que eram feitas por ele, quase que ainda na madrugada, ele chegava perto da casa onde morava, havia um bar ali, e o Chico sempre parava ali para tomar um café, para conversar com aquela pessoa que era a proprietária do bar. E duas senhoras que passavam naquele dia, achavam aquilo o fim do mundo, como poderia um homem, como Chico Xavier, estar dentro de um bar, tomando café, por exemplo, conversando, como eu disse, com o próprio proprietário, e o Chico, de forma muito carinhosa, de forma muito misericordiosa e bondosa, dizia, disse a elas na ocasião, que quando um espírita entra num bar, o bar vira um lar. Olha que interessante, vem bem de encontro essa questão dos espíritos da frequência vibracional, o ambiente. Não importa onde nós estamos, não importa o local que nós estejamos neste ou naquele determinado momento. O que importa é a nossa postura perante aquele ambiente. Nós podemos entrar numa igreja, podemos entrar num hospital, podemos entrar numa penitenciária, numa prisão, numa delegacia, ou seja, onde for, nós é que vamos fazer aquele ambiente, mediante a nossa postura e mediante a nossa frequência vibracional, porque tudo está em nós. O sexto item que os espíritos falam como positivo ou negativo, a questão da frequência vibracional, é a nossa fala. Como é que nós estamos direcionando as nossas palavras? Hoje, infelizmente, é muito comum de todos nós, ao nos depararmos com notícias desagradáveis, com injustiças sociais, com calamidades individuais ou coletivas, nós esboçarmos as nossas palavras, esboçarmos aquilo que nós estamos sentindo naquele instante, através das palavras. E aí, muitas vezes, a nossa palavra vem carregada de sentimentos totalmente negativos. Então, mudamos toda a frequência vibracional daquele momento, perante uma simples notícia. O fulano fez tal coisa para ciclano. E aí, julgamos o fulano e julgamos o ciclano. Como se nós, na verdade, fôssemos os donos da verdade, os senhores da razão. E aí, os espíritos nos falam que, muitas vezes, através de uma palavra, nós podemos destruir todo um trabalho que realizamos. Por nós mesmos, através de um dia inteiro nos preparando, por exemplo, para uma atividade doutrinária na casa espírita, quando chegamos na porta do centro espírita, observamos determinado fato e julgamos ao nosso bel prazer, sem ter ciência verdadeira daquilo que aconteceu ou que esteja acontecendo. Jogamos por terra todo o preparo que tivemos durante o dia. Então, os espíritos falam que esse sexto item, que é a nossa fala, ele é também muito significativo na questão da frequência vibracional. E, por último, eles colocam como item importante, o sétimo item, a gratidão. Será que nós realmente estamos esboçando a nossa gratidão pelas oportunidades que temos, pela família, pelo lar, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelo emprego, pela casa espírita, pela religião, enfim, por tudo aquilo que a vida vai nos concedendo, lembrando sempre que os espíritos são muito claros para nós quando nos dizem que cada um de nós tem aquilo que realmente merece. Ninguém tem a mais ou a menos. Todos nós temos exatamente aquilo que precisamos. Seja na vida material, seja na questão espiritual, seja na questão intelectual, cada um de nós tem aquilo que realmente precisa para viver esta encarnação. Cabe a cada um de nós melhorar este processo, estudar mais, conhecer mais, se preparar mais, para que assim teremos mais acesso a posturas completamente diferentes e mais sublimes perante as questões da vida. Então, coisas positivas, coisas, aliás, que podem interferir positiva ou negativamente na questão da frequência vibracional, pensamento, companhias, músicas, as coisas que nós assistimos, o ambiente em que vivemos, a nossa fala e o nosso processo de gratidão. Mas aí nós ficamos nos perguntando como é que essa frequência se propaga ao longo do nosso caminho e ao longo da nossa vida? Como é que é feita a propagação dessa frequência vibracional? E os Espíritos nos respondem que é através das ondas, ondas vibracionais. nós estamos emitindo um pensamento, nós estamos criando uma frequência vibracional através do nosso pensamento e quando fazemos isso, estamos emitindo ondas. E o que são essas ondas? Uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Então, vamos entender melhor isso. Onda, a frequência vibracional se propaga através das ondas. Onda é uma perturbação. Então, quando entramos em prece, fixamos a imagem de Jesus à nossa frente e começamos a orar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma perturbação e essas perturbações positivas, é claro, elas são essas ondas que vão atringindo de uma forma oscilante, numa proporção grande, fisicamente, porque nós estamos emitindo, aquilo está se direcionando para alguém ou para alguma coisa, no espaço, estamos jogando no espaço, isso durante um determinado período de tempo. Ou seja, nós estamos ali fazendo aquela prece do Pai Nosso, então essa onda, essa perturbação, ela vai se estender para a parte física, para aquela pessoa que está doente ou para aquela casa que está precisando de uma luz, de uma ajuda, de uma forma grandiosa, dentro de um período de tempo que nós vamos estabelecer até o instante em que nós fizermos a prece e terminarmos a emissão da nossa frequência vibracional. Mas aí, depois, fomos perguntar também, nos livros que os Espíritos nos ensinam, o que seria essa perturbação, porque eles falam que as ondas são uma perturbação. Bom, então, o que é essa perturbação? A propagação das perturbações no ambiente formam as ondas, que possuem algumas características que lhe identificam como frequência e amplitude. Parece meio complicado, né? Mas não é complicado, não, nós vamos pegando o fio da meada. Então, a frequência vibracional, ela se propaga através da onda, essa onda cria uma vibração que atinge toda a parte física que está ao nosso redor, de uma maneira grandiosa, dentro de um espaço que nós vamos delimitar através do nosso próprio pensamento, aonde que nós queremos chegar, naquela pessoa que está naquele hospital, ou naquela casa, lá no Japão, daquela amiga, daquele filho, daquela nora, durante um tempo, que é o tempo daquela prece. E essa perturbação no ambiente, ela vai formando essas ondas, é como se fosse uma onda mesmo, aquela onda, e ela vai indo, ela vai indo, e essa onda, ela tem duas características, frequência e amplitude. Frequência e amplitude. A união da frequência e da amplitude dessa perturbação, oriunda das ondas que são jogadas no ar, nós formamos a energia. Formamos a energia. E aí, claro, fomos perguntar aos benfeitores amigos. O que seria essa frequência das perturbações? Aí eles falam que a frequência das ondas, a frequência das ondas que são geradas por essa perturbação que nós estamos fazendo através da prece, por exemplo, é a quantidade de oscilações que acontecem, que aconteceram num determinado intervalo de tempo. Então, quando eu fiz a prece ali, eu disse, pai nosso que estás no céu. Eu criei um determinado espaço de tempo. Eu criei aí uma onda, uma perturbação. Aliás, vamos inverter, eu criei uma perturbação, essa perturbação se fez presente através das ondas, essa onda, ela tem uma frequência, ela tem uma amplitude, e essa frequência é a quantidade de oscilações, oscilações num determinado intervalo de tempo. Então, quando eu fiz essa prece, pai nosso que estás no céu, eu criei ali uma oscilação, um espaço pequeno de tempo. Quanto mais frequência vibracional, quanto mais amor, quanto mais desejo de fazer o bem, essa frequência aumenta, essa oscilação é maior. Essa oscilação, segundo os benfeitores amigos, que ocorrem dentro de um intervalo de tempo de um segundo, são medidas em Hertz, nome do cientista que estudou o fenômeno, o físico alemão Henrique Hertz. Então, nós medimos em Hertz. Hoje, na medicina quântica, se fala muito em Hertz. Então, 528 Hertz, 400 e tantos Hertz, 700 e tantos Hertz, são frequências de oscilações existentes nessa frequência vibracional que nós estamos emanando. Então, as oscilações que estão ali naquela frequência que nós estamos jogando no ar através da prece, essa oscilação, se nós tivéssemos que medir, se nós tivéssemos um aparelhinho para medir aquela frequência, o que que nós íamos, de que maneira nós íamos medir isso? Através dos Hertz, que é no intervalo de um segundo. Em um segundo, quantos Hertz nós temos? Então, é aquilo lá, Pai nosso que estás no céu. Aquilo durou três segundos. Quantos Hertz nós temos naqueles três segundos? Então, eles falam que, portanto, para 20 oscilações por segundo, 20 oscilações por segundo, nós podemos dizer que foram 20 Hertz, ou abreviadamente, 20 HZ, 20 Hertz. Essa é a parte técnica, eu sei que talvez fique um pouco chato, mas é importante nós entendermos isso, entendermos como é que funciona esse processo da frequência vibracional, que nós emitimos para nós e para a vida de um modo geral. Quando eu falei da frequência, eu falei que a frequência das ondas é a quantidade de oscilações que aconteceram no determinado intervalo de tempo. E as oscilações, elas acontecem no intervalo de tempo de um segundo, que são medidos através desses hertz. E eu disse para vocês que as perturbações lá atrás, elas se originam, elas formam, aliás, dois pontos importantes, a frequência e a amplitude, que forma a energia. O que dizem os benfeitores a respeito da amplitude? A amplitude da oscilação revela a quantidade de energia que a onda está transportando. Então, se nós formos trocar assim por uma explicação mais rápida e mais fácil, nós temos frequência e amplitude. Qual é a frequência? Quanto essa frequência está indo por segundo? E qual a amplitude disso? A amplitude da oscilação revela a quantidade de energia que a onda transporta. Quanto maior a perturbação, maior a amplitude da onda. aí nós pegamos um exemplo para nós entendermos mais facilmente tudo isso. O melhor exemplo e o mais comum é o fenômeno que se produz quando jogamos uma pedra na água, gerando o quê? Uma perturbação. Se você pegar uma pedra pequenininha e jogar na água, quando ela cair na água, ela vai formar aqueles círculos e logo vai diminuir. Se você pegar um paralelipípedo e jogar na água, a amplitude disso vai ser muito maior. então eles dizem que a propagação dessa perturbação formou ondas, normalmente concêntricas, que se espalham pela superfície da água até dissipar aquela energia e não ser mais percebida. Então se você jogar a pedra, vai criar uma onda, né, essa perturbação vai formar ondas e termina. Se você jogar um paralelipípedo, vai formar ondas muito maiores, numa amplitude muito maior, até serem totalmente eliminadas. Então vejam que interessante. Quando nós, deixando agora a parte técnica, quando nós nos propomos a trabalhar a nossa frequência vibracional, existe todo um processo por detrás disso. Quando vamos aplicar um passe, quando vamos fazer uma vibração, quando vamos fazer uma prece, quando nos preparamos para um trabalho mediúnico, quando nos preparamos para um trabalho de desobsessão, quando nos preparamos, por exemplo, para fazer uma exposição como essa, que não é presente em público, mas muitas pessoas estão vendo e ouvindo, tudo isso está gerando da nossa parte uma frequência vibracional muito grande. Quanto mais amor, quanto mais dedicação, quanto mais informação, mais essa frequência, essa onda, ela vai atingindo as pessoas. E quando a pessoa também está receptiva, ela sente de forma melhor e mais abrangente aquilo que está indo de encontro a ela. Por isso que nós escolhemos esse tema para o dia de hoje, porque ele é muito significativo perante o momento que nós estamos vivendo. A grande maioria das pessoas hoje estão envoltas em dois fatores extremamente negativos, a desesperança e o medo. A nossa tarefa como espiritualistas, como espíritas, como cristãos, como diz o próprio Allan Kardec, é de levar ao coração dessas pessoas, a esperança, a confiança, a fé. Pode parecer que se nos sentarmos à mesa da cozinha e fizermos sozinhos uma prece em prol do planeta, em prol do nosso país, em prol da nossa cidade, da nossa família, parece que aquilo não terá significado nenhum. bobagem da nossa parte, engano da nossa parte, se a nossa frequência vibracional estiver fundamentada na nossa vontade, no nosso amor, na nossa determinação de fazer o bem, com certeza nós vamos atingir o objetivo que é necessário. se eu faço, o outro faz, o outro, o outro, o outro, o outro, nós não somos mais um apenas, somos várias pessoas em diversos locais buscando a mesma coisa, cada um a sua maneira, cada um ao seu modo, mas todos no mesmo objetivo. E a espiritualidade que comanda todo o universo e que também comanda o nosso planeta, se utiliza dessa frequência vibracional positiva para que ela seja transmutada e transferida a tantos irmãos encarnados e desencarnados tão necessitados de ajuda neste instante. então, a tarefa principal no momento de renovação, de regeneração, de mudança, de transformação, seja o nome que nós queiramos dar para este momento, é mudar a frequência das nossas vidas. mudar a maneira como nós enxergamos a nossa vida e a vida que está ao nosso redor. Como é que nós tratamos os superiores, os inferiores, o branco, o preto, o japonês, o alemão, o africano, como é que nós tratamos os animais, como é que nós tratamos a natureza, como é que nós tratamos o planeta, como é que nós tratamos o nosso próximo, como é que nós tratamos a nós mesmos, será que nós temos mais preocupação com o outro do que conosco mesmo, como é que nós estamos trabalhando toda essa vibração existente dentro de nós. Se nós pegarmos o evangelho, nós vamos observar Jesus muito claramente, há dois mil anos atrás, dizendo para nós, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus dando a nós a autorização para que nós possamos realizar tudo aquilo de bom que ele próprio realizou. E por que Jesus chegou àquela condição? Porque através de todo o processo evolutivo da qual ele com certeza vivenciou e passou, gradualmente ele foi mudando todo o campo vibracional ao seu redor. Não foi à toa que quando o nosso querido Chico foi levado aos Estados Unidos para que medissem a sua aura, ela era muito extensa, tal a sua frequência vibracional. Tão grande, tão amorosa, tão cheia de compaixão e de caridade para com o próximo, que ela vai aumentando cada vez mais. Uma palavra, um sentimento, um olhar, muitas vezes falam mais do que uma própria ação. Às vezes nós não precisamos nem ouvir, nem ver, basta que nós sintamos aquilo que está ao nosso redor. Qual de nós já não foi em algum local em que não nos sentimos bem? Não sentimos bem. Todo mundo fala bem daquele local, todo mundo fala bem daquela comida, todo mundo fala bem daquele ambiente, e um dia nós fomos lá e não nos sentimos bem. Alguma coisa estava diferenciada, o campo vibracional, a frequência vibracional daquele ambiente não estava de acordo com a nossa, ou a nossa não estava de acordo com aquele ambiente. Nós somos assim ainda pessoas muito desligadas com relação às questões espirituais. Costumo dizer aos trabalhadores da casa aqui onde trabalhamos, que nós trabalhadores somos muito desatentos com aquilo que realizamos. Que é preciso que ao adentrarmos a casa espírita, nós tenhamos a sensibilidade de frear os nossos sentimentos e os nossos pensamentos oriundos da vida material, para pelo menos ali dentro, criarmos um contato vibracional muito mais sincero, muito mais profundo com o plano espiritual que está ali presente, para que possamos realmente ser considerados como médiums, os intermediários dos benfeitores amigos, para que o trabalho atinja o seu objetivo. Nós fomos buscar na obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 3, o André Luiz, através do Chico, ele diz o seguinte, me desculpem, esse capítulo foi escrito pelo Valdo Vieira. Valdo Vieira e o Chico, cada um escreveu um capítulo desse livro, esse capítulo exatamente, o capítulo 3, foi escrito pelo, foi psicografado pelo Valdo Vieira. E André Luiz diz assim, A experiência do cientista Clark Maxwell, no qual um facho de luz impelido sobre um feixe de poeira, deslocava a poeira de forma sutil, mas suficiente para que se calculasse a força empreendida e se constatasse que a luz tem peso específico. Isso implicava a existência de massa para a luz. Ora, se um raio de luz direcionado para uma pequena poeira faz com que ela se movimente, com que ela se modifique, com que ela se altere, imaginemos o nosso pensamento através de uma frequência vibracional extremamente positiva, extremamente cheia de amor e de bondade. Por isso que nós temos a capacidade de nos curar, de nos reequilibrar, de entender que este momento tão conturbado e difícil que nós estamos vivendo, ele vem não só para a regeneração do planeta, uma das partes da regeneração do planeta, mas uma oportunidade para que nós nos autodescobrirmos a nós próprios, naquilo que nós temos de melhor, naquilo que nós temos de bom, e não importa a idade que nós tenhamos, o que importa é este momento, o momento que nós estamos tendo para essa descoberta. Porque, como cada árvore e cada fruto tem seu tempo, nós, seres humanos, também temos o nosso tempo. Nós podemos adiar, muitas vezes, pelo mau uso do nosso livre arbítrio e das nossas escolhas, mas pela ordem do progresso, do avanço da humanidade, conforme está nas leis lá do livro dos Espíritos, o nosso momento chegará, de uma maneira ou de outra. Então, se nós estamos sendo chamados neste instante, em virtude de uma situação tão grave, tão difícil, para que modifiquemos padrões na nossa vida, é a oportunidade, é o momento, é agora, é este instante, mudar a frequência vibracional. entender que, se ficarmos no 90,9, tudo que existe no 90,9 vai fazer parte da nossa vida. Agora, se subirmos para o 102,9, que é outra frequência, outro hertz, nós atingiremos outros benefícios, outras companhias, outros pensamentos, outros sentimentos. Então, é importante que mudemos a nossa frequência nesse instante. E, finalmente, os Espíritos nos falam que, para que possamos melhorar muito a nossa frequência vibracional, nós precisamos aprender a nos concentrar mais naquilo que realizamos e fazemos, nos concentrar no momento presente, na vida que estamos vivendo, nos concentrar na nossa respiração, trabalhando ela com mais profundidade, com mais abrangência, para que tenhamos mais oxigênio no corpo e na vida, olharmos com mais amor e carinho e participar da natureza, realizar no contexto da nossa vida, ações que nos inspirem para o bem, para a caridade, para o amor e para tudo aquilo que possa favorecer ao próximo e, por último, pensarmos em nós também, porque nós temos que pensar em nós. Nós não estamos à parte da sociedade, nós fazemos parte da sociedade. Eu posso salvar a todos, eu posso agasalhar a todos, mas eu também preciso me salvar, eu também preciso me agasalhar, porque a espiritualidade também depende de mim para que essa tarefa se concretize e se realize. Para encerrar, eu vou passar para vocês uma mensagem que tem muito a ver com esse tema de hoje. É uma mensagem que está no livro Recados do Além, a editora é a ideal, é o capítulo 22 desse livro, ditada pelo Chico, aliás, psicografada pelo Chico e ditada por Emmanuel, e essa mensagem tem como título Vibrações, e Emmanuel diz assim, um homem cisudo entrou numa sala onde várias pessoas conversavam cordialmente. O recém-chegado sentou-se sem dizer palavra, destacou-se para logo uma estranha ocorrência. Os circunstantes calaram-se e, em seguida, afastaram-se, um por um. O dono da casa veio ao encontro do último dos retirantes e perguntou, que terá sucedido se o meu novo hóspede nada chegou a dizer? O interpelado, no entanto, respondeu hesitante, não consigo explicar, mas tenho a impressão de que o silêncio dele faz barulho demais. Não consigo explicar, mas tenho a impressão, a impressão de que o silêncio dele faz barulho demais. Então, às vezes, o nosso silêncio causa perturbações ao coração e aos ouvidos de muitas pessoas. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, agradeço a Jesus por este momento, mais uma vez agradeço ao Mário por este carinho, por esta oportunidade de trabalho. Rogo a Jesus amparo aos seus lares, às suas famílias, a todos aqueles que compõem a sua vida e que nós continuemos, como nos pede e nos ensina o nosso querido Divaldo, continuemos obedecendo as regras das autoridades de saúde. Procuremos nos resguardar, nos manter em equilíbrio, tanto na saúde física como na saúde mental. Rogando a Jesus que ampare a toda a humanidade, aqueles que perderam seus parentes e aqueles que desencarnaram. E com certeza lá na frente Jesus vai nos reservar dias melhores, com desafios ainda a serem passados, mas toda esta, esse resguardo, essa quarentena que nos faz ficar isolados dentro de nossos lares, através do exercício da fé e da prece, vai nos dar mais força para que, se por aventura lá na frente, formos novamente chamados a outros desafios, conseguiremos vencer e seguiremos à frente, levando a mensagem de Jesus ao coração de todos aqueles que precisam e que necessitam. Vemos ainda muitas pessoas completamente sem esperança e sem fé. Que nós possamos orar por todas elas e que Jesus possa com o seu manto de luz e de amor abraçar a todos esses corações, ajudando a cada um neste momento de desafio, de redescoberta de nós próprios e dos verdadeiros valores que a vida nos oferece. Um excelente final de semana a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Nós que agradecemos ao nosso querido irmão por tudo de bom que ele nos trouxe, pelas oportunidades, pelos ensinamentos que tocaram fundo os nossos corações. E vamos aproveitando agora esse momento que estamos aqui, todos nós reunidos, vamos juntos elaborar um único pensamento em favor aos nossos irmãos e humanidade. Vamos desejando do fundo de nossas almas. E todos aqueles que nesse momento passam pelas dores que estão num leito de hospital. Tenham a coragem, tenham a esperança, a determinação de prosseguir diante de todas as dificuldades. Vamos vibrando pelos nossos governantes, aqueles que detêm o poder, para que as suas decisões sejam sempre sábias, soberanas, porque elas atingem diretamente a nós. Vamos ainda vibrando muita luz, muita paz, muita esperança, aqueles que jazem nas ruas, na drogadição, no alcoolismo, para que tenham forças para superar as suas dificuldades. Lembremos ainda daqueles que nesse momento se sacrificiam através de labores, com todo o seu ardor, para sanar as dores alheias, aqueles que estão na frente de batalha, nos hospitais, os enfermeiros, os médicos, aqueles que estão na segurança dos hospitais, enfim, todos que estão trabalhando, quanto muitos estão em seus lares sossegados. Vamos agradecendo ainda pelas oportunidades que Deus nos dá, mesmo que não a compreendamos, mas acima de tudo que haja em nossos corações a esperança, a paz e a fé num futuro melhor. E por fim, agradecemos também ao nosso querido palestrante por tudo que ele nos trouxe. Que ele tenha um bom fim de semana para ele, para sua esposa, para o seu lar e que possamos estar sempre unidos nesses ideais de amor e fraternidade. E vamos nos despedindo aí dos nossos ouvintes, pedindo ainda que todos estejam sempre conectados em nossa programação e que possamos estar na semana vindoura com toda a energia, com todo o amparo e que Deus proteja a todos. Que assim seja, graças a Deus.